E vamos direto para Brasília, conversar com ele, Gustavo Duval, nosso especialista em política e economia, hoje comentando sobre a antecipação do pagamento do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS. Olá, amigos. A novidade aí para os aposentados do INSS. O governo, o presidente Lula, assinou um decreto hoje, publicado no Diário Oficial de hoje, antecipando o pagamento do 13º salário para os aposentados e pensionistas do INSS. Essa medida foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Também estão incluídos nesses pagamentos antecipados, segurados e dependentes que tenham recebido em 2024 o auxílio por incapacidade temporária. O pagamento será feito em duas parcelas, como informou o governo. 50% do benefício será pago no final do mês de abril e início do mês de maio. E a segunda parcela, que é sem dúvida a diferença do que já foi paga, será paga nos últimos meses de maio e nos primeiros dias de junho. De modo que isso é uma notícia importante e é importante também porque vai mexer com a economia. Segundo dados do próprio governo, deve injetar aí cerca de R$ 66 bilhões na economia. E sem dúvida nenhuma dará uma folga maior àquelas pessoas que estão aí endividadas com empréstimo, empréstimo consignado e assim por diante. Um recurso a mais, teoricamente, não esperado, que só esperaria no final do ano. Ele é muito importante para quitar essas dívidas e deixar de pagar os juros durante esse período. De modo que é uma notícia boa para os aposentados e boa para a economia como um todo. Por hoje é só. Um grande abraço a todos. Obrigado. Obrigado.